O super poder do Hulk passou pro skate? Como? Vai! Uou! Uou! E vai galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez no Bad Guys Pra continuar aqui nossa série, né galera? Essa aqui é o número não sei quanto, porque eu não lembro não Olha, eu não lembro, mas eu acho que é a parte 5 ou 6 Produção, coloca aí na tela qual é a parte Que a gente só vai parar de gravar quando a gente zerar A gente pode gravar até, né? Um vídeo de Bad Guys Mas agora, deixa o like, se inscreva no canal e bora começar Eu tô aqui em cima porque tinha uma menção que era assim, ó Pegue o diretor e jogue da caixa da água Então galera, eu esqueci de coca pra gravar Aí, eu não consegui mostrar pra vocês Não, mas então vamos continuando aqui Ó, chegamos, vai Interagir, ataque 5 nerds with bow O que que é bow? Ah, arco Vamos atacar 5 nerds com arco Você é nerd? Não Esse aqui não é Ah, nerd é sentado Toma Meu Deus Um Já foi Agora, bora pro próximo Ali, ó, outro Hum Os caras aqui não é Mas vai tomar, ó Toma Toma Nerd tem que ser os carinhas que usam óculos Olha, esse aqui, ó Vem, vem, vem Seu crime foi ser nerd demais Ai E você também, ó Reunião dos nerds é E tá muito riquinho Tá muito riquinho pro meu gosto Toma Pode repetir Toma Prontinho Acabei Coitado, hein Tomou um monte de flechada Próximo dia Bora lá Ah, terminei o dia 7 Galera, essa aqui é a série do pior aluno da escola Então, ó, vamos lá Próxima missão aqui que a gente já teve, ó Ah Pinte as paredes com a sua tag Pega o spray na sala de música Eu não preciso que eu já fiz isso Eu nem me lembro mais qual foi a tag que a gente fez Não, peraí, galera Tá repetindo as missões Porque essa aqui foi a primeira missão do jogo Vai D E o A Vai Ah, faz qualquer coisa Fiz uma coxinha com olhos Vai deixando seu like E não se esqueça de se inscrever no canal, né, galera Ah, vocês já estavam falando Davi, por que você não grava mais Super Bear? Olha, todos os vídeos de Super Bear O YouTube tá colocando como conteúdo para crianças Quando acontece isso em um vídeo Uau, o câncer do vídeo cai muito Não é enviado para tantas pessoas assim Porque é só conteúdo para crianças Ah, e vocês também não podem comentar Olha, então não vale a pena a gente gravar Super Bear por causa disso Por causa do YouTube Antigamente, quando a gente gravava Super Bear No primeiro dia pegava 10 mil 11, 15 mil views assim por aí Hoje em dia nem pega isso O YouTube não envia os vídeos para os inscritos Que são vocês Então, galera Por isso que eu não tô gravando muito Super Bear Eu vou gravar só quando vem a atualização Mas depois eu vou gravar alguns vídeos, né, galera Pra vocês não ficarem com tanta saudade Ah, tá repetindo a missão, galera Olha isso aqui É, e também, ó Vocês precisam deixar o like A gente faz Ah, Davi Faz uma historinha de Super Bear Ah, Davi, faz isso aqui Faz isso ali E vocês não deixam quase nenhum like? E vocês não deixam o like? Aí não vale, né? Tem que deixar o like Olha, eu não tô gravando Super Bear por causa da culpa do YouTube Toma aqui, sai daqui Eu acho que agora tá repetindo as missões, hein Então não vamos fazer a missão Bora fazer bagunça Pera aí, eu vou lá pegar a porção do Hulk Fica lá na sala de ciências Ah, galera Tive uma ideia Que tal a gente pegar a porção do Hulk E enfrentar aqueles caras lá do futebol Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a bola e correr Não, aqui não A janela não tá aberta Então vamos por aqui por cima mesmo Aê Bora pegar? Ah, tive que tomar Então, bora lá Agacha Agacha Vamos lá Corre Uou Só porque eu sou grande eu sou lento? Não Aqui é rápido Gigantesco Vamos lá Uou Quê? Ó Ó Ó o tamanho do Pula Pula Uou Calma Ó Olha o tamanho desse Jag aqui no Pula Pula Pera Vai Calma Sai do Pula Pula E bora lá Vamos ver se agora vocês são os valentões Ah, não tem como pegar? Peguei Ué Não fazem nada? Toma Ah, eles não conseguem dar dano na gente Pera aí Bora soltar essa bola Ah, não tem como Soltei Ah, soltei Toma Toma Ah Valentão Vai lá É, e voou Vai, vai Um Dois Me dá o dinheiro Todo mundo Prontinho Aqui é o Hulk Davi Vamos lá Mochila jato A mochila tem que trabalhar ao dobro E ainda é lenta Toma 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 Vai, 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 vai Corre Uh Hulk voador Meu Deus Essa cara é muito feia Vai Vai Voando Ué Tamo caindo Calma Então agora Bora aprontar A primeira coisa que eu já vou fazer É encher a cidade toda de água A primeira coisa que eu vou fazer É alagar a cidade Então bora procurar a casa lá Né Que tinha O cara ficou com preguiça de fazer os móveis das casas Olha isso aqui Tudo vazio, galera Tudo Hum As casas americanas são bem legais, hein, galera Muito bonito Vamos lá Desce Vai Hum Nada Nada Vou pegar isso aqui, né Opa É Melhor do que nada Não quer ficar andando Eu quero alagar a cidade Eita Calma Peraí Será que tem como a gente chamar a polícia E pegar o carro da polícia Com essa máquina Hum Na verdade Isso aqui é um imã gigante Cadê Aqui, ó Eu acho que é Aqui Vamos parar aqui Será que só funciona na missão? É É Não Vamos lá Vamos levar esse carrinho pra mim Se eu Se também Será que eu consigo pegar o carro do bombeiro? Vamos dar uma paradinha Ok Achei É Achei Eu sabia Girei Mochila jato Oh, vou entrar aqui no carro Vai, vai, vai É Não faz sentido Mas tá aí Ok Pelo menos o carro consegue andar debaixo da água Calma 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 Eita Chuva forte A cidade Alaga em toda Mas a vida, ó Continua igual Todo mundo ali, ó Conversando Eu acho que eu tô me afogando Dá até pra brigar debaixo da água Calma Calma Não se afoga Aê Vem, 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 vem Pega, pega Debaixo da água Uh Opa Tá batendo em quem? Acho que é o quê? Olha o carinha aqui, ó Bora levar ele pra dar um passeio no mar Acho que ele vai gostar Sai da frente Não Que isso? O que que aconteceu? Ih, meu Deus Cadê? Ali É Super normal Isso aqui, né? Saiu na frente Que eu preciso salvar um tubarão Vou levar ele pra aquele laguinho Tomara que ninguém entre No laguinho Resgate tubarão Vai Por que o carro tá flutuando? Galera Por que o carro tá flutuando ali? Meu Deus do céu Ô tubarão A gente tenta ajudar Eita Acho que o jogo é de mar Acho que o jogo é muito alto Vai Fica aí Ah Tem que jogar um pouquinho de longe Peraí Por que o carro tá flutuando ali, galera? Vamos lá Peraí Taca Uh Foi Ah Deixa ele aí Ai meu Deus Carro voador Ah, vou pegar pra mim esse carro voador Ok Pelo menos sem física Vai, vai E voltou Peraí, galera Vamos pegar esse cavalo aqui Será que tem como a gente amarrar o cavalo? Não, galera Tô clicando várias vezes Não vai O cavalo é imune a tudo, galera Tô tentando pegar Vai, vai, vai E o carro também Vai De novo Eu não queria fazer isso, mas Toma Transformei Vai Agacha Oh E por que minha mochila ficou azul Sendo que ela é Um 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 preto Ó A porção muda até a mochila Olha o tamanho Vamos lá Pula Oh Pega o cavalo Que 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 é isso Meu Deus do céu Peraí Se a gente pegar o carro Carro normal Carro normal Uou Se a gente pegar o carro Normalmente Normalmente Ó Pula Esse aqui não tem como pegar Porque bugou Vamos pegar um ali Aí Vai Que que é isso Meu Deus Galera O que que é isso O Hulk Endoidou Dirigindo Uou Peraí Galera Cadê o contador Do Hulk Será que bugou Não Peraí O Fiat Uno Virou um carro De brinquedo Pro Hulk Tá aparecendo Aqueles carrinhos Que tem em shopping Quando você entra É aquele carrinho De criança elétrico E Vamos sair aqui Pra ver se o contador Bugou É Agora podemos Ficar sendo Hulk Ah não Voltou Um skate Aguenta Me aguenta Ok Vai Uou Isso aqui é manobra Simples Hulk Meu Deus Hein galera O super poder do Hulk Passou pro skate Como Vai Uou Uou Pula Pula Vamos pular em cima da escola Vai Ah falta um pouquinho Aqui Agora pula Não Mas então galera Esse aqui foi o final da nossa série Fezemos tudo do jogo Zeramos ele As missões agora estão repetindo Porque a gente zerou o jogo Então Foi isso Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Falou Fui Tchau Recomenda jogo aí depois Tchau 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 Tchau